Eu sou uma pastora alemã capa preta, ela tem um ano e sete meses, ela tem uns 27 quilos, é bem brincalhona, é uma criançona ainda, ela ficou prenha, eu peguei mais uma filhotinha, uma fêmea dela, e que vou ficar com ela também, porque eu gostei muito da raça, e eu queria dicas, porque eu tenho medo das duas começarem a brigar, queria dicas de comportamento. Bom, vamos lá, pastor alemão, né? O que a gente sabe do pastor alemão é, obviamente, da Alemanha, né? Lá do século XII, acho que é isso, né? Do século XII. Mas, dizem que o Stefanitz começou a cruzar os cães pastores e alcançar a raça, né? Como se fosse mais atlética, inteligente e mais hábil. Mais hábil, né? Uma das coisas que o pastor alemão tem, ele é um cão pastor, né? Mas, pelo Stefanitz, eles começaram a utilizar o cão, convencer o governo alemão para utilizar o cão como um cão de trabalho no serviço militar, né? Polícias no serviço militar. Mas, antes disso, também, o pastor alemão serviu como mensageiro da Cruz Vermelha, ele trabalhou como resgate também, fez proteção para sentinelas. Então, o pastor alemão, ele é um cão extremamente versátil. Bom, ele é um cão com uma personalidade muito forte, né? Tem a tendência de ser um cão tanto quanto protetor, né? Para o seu dono, tutor, né? São muito atenciosos e extremamente obedientes, né? E são bastante enérgicos também. A gente precisa gastar a energia desses cães. O ideal, para quem tem um pastor alemão, é morar em um ambiente grande e fazer bastante exercício. Exercício, né? É um excelente cão de companhia, né? Até pelo que a gente falou, muito fiel, né? Tem um temperamento bem forte, então a gente precisa, sim, trabalhar sempre o cachorro, sempre o pastor alemão aí, trabalhar muito a obediência, entender como lidar com os comportamentos, né? Também pode ser um cachorro, também é, né? Um cachorro tanto quanto brincalhão, né? Tem uma socialização fácil de se fazer, mas ela pode ficar difícil porque você faz errado, porque as pessoas fazem errado, né? Então deixam para fazê-la muito tardiamente ou coisas do tipo. E até mesmo, né? Ah, eu vou ter um pastor alemão para cuidar aqui da minha casa. Joga o cachorro lá no quintal e ele fica lá. Não tem socialização, não tem nada, não convive com outros cães, não convive com outras pessoas. E aí a gente pode pecar. Tá aqui um pouquinho de pastor alemão para você. Valeu? Tchau, tchau.